Segundo os profissionais da academia e alguns moradores aqui da região, o incêndio começou exatamente aqui, neste lote baldio que nós estamos. As chamas foram se alastrando até chegarem nesta parede, que é exatamente da academia. O fogo foi subindo até atingir o climatizador. E aqui dentro da academia, olha só o estado da parede e do climatizador. Todos foram tomados pelo fogo. Essas chamas só não se alastraram aqui dentro por conta da Jéssica, que é a instrutora da academia, do proprietário e também de alguns moradores aqui da região. Todos ajudaram a conter o fogo. Se não fossem eles, talvez as chamas teriam atacado todo esse equipamento. E o prejuízo seria ainda maior. Pegamos três extintores para estar apagando o fogo do climatizador, né? E assim, esperando o bombeiro para estar auxiliando no restante. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou, o incêndio já tinha acabado. Então, o nosso trabalho foi ventilar o local, né? Retirar todas as pessoas que eram estranhas do local, para não estar inalando a fumaça tóxica do incêndio. E com equipamento de proteção respiratória, a gente entrou na edificação e fez a ventilação, que é a abertura das janelas para que saísse a fumaça acumulada. E foi constatado que o incêndio não atingiu nada mais dentro da academia. Segundo a instrutora, a academia estava fechada no momento do incêndio. Ninguém ficou ferido. Um dia após o susto, o proprietário, ela e os demais funcionários tiveram trabalho com a limpeza. Alguns equipamentos foram retirados. Todos estão trabalhando para que o local volte a funcionar em breve. Sim, agora vamos tentar organizar o mais rápido possível para a gente estar voltando a atender os alunos o quanto antes.